Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. União de Esforços. O governo gaúcho reuniu dezenas de autoridades e lideranças do Rio Grande do Sul para apoiar o movimento contra a renegociação da dívida gaúcha proposta pela União. Na segunda-feira, a Procuradoria do Estado entrou na Justiça em Brasília com mandado de segurança e questiona o decreto que cobra juros capitalizados, ou seja, juros sobre juros na base de cálculo da dívida. Senadores, deputados, prefeitos, entidades de classe, associações empresariais. Foi um ato para a mobilização de diferentes frentes em prol da renegociação da dívida gaúcha com a União. E este não é apenas um tema jurídico, permanece sendo especialmente também um tema político e um tema social. Por isso, precisa envolver a todos. A decisão é da Justiça e pode sair a qualquer momento. Mas este é um processo que também envolve negociações políticas e, por isso, a busca de apoios. O mandado de segurança, impetrado pelo Rio Grande do Sul, questiona a interpretação dada a partir de um decreto da presidente Dilma às duas leis que foram criadas no ano passado, exatamente para reduzir, dar desconto aos estados e municípios devedores. Só que na hora que a União foi recalcular a dívida e apresentar um aditivo de contrato, o Rio Grande do Sul ficou devendo mais do que antes. A lei complementar 148 de 2014, ela estabeleceu um desconto sobre o montante do saldo devedor, retroativo a 1º de abril de 1998, quando foi assinado o contrato pelo Estado do Rio Grande do Sul com a União Federal referente à dívida. E disse que esse desconto seria calculado à base da taxa Selic acumulada, o que significa juros simples. Porém, o que foi apresentado ao Estado do Rio Grande do Sul foi uma conta exorbitante com a aplicação da taxa Selic capitalizada, gerando uma dívida em números de janeiro de 2013 maior do que a devida pelo Estado do Rio Grande do Sul, segundo os critérios atuais. A aplicação de juros sobre juros na Selic chegou a uma dívida base para o cálculo do desconto de 50 bilhões de reais. Pelos juros simples, o valor seria de 43 bilhões. E mais, aplicando a lei, a conta gaúcha estaria quitada. Pelos cálculos que a Fazenda tem feito, nós logrando êxito na liminar e em transitado e julgado todo o processo, tanto o ordinário ou então esse mandato de segurança, nos cálculos que devem ser conforme a lei complementar 148, o Rio Grande do Sul não teria mais dévido para com a União. Também foi tema das conversas o parcelamento dos salários dos servidores de fevereiro, previsto para segunda-feira. Nós entendemos injustificado, uma vez que o governo usou o próprio funcionalismo perante a sociedade justificar o aumento de impostos. Então, nós não podemos imaginar que o governo faça recair apenas sobre as costas do funcionalismo as dificuldades econômico-financeiras do Estado. Pelo meio da tarde, o secretário Giovanni Feltz, ele dará, evidentemente, atenderá todos vocês e explicará toda a situação da forma como ela poderá acontecer durante este mês. Começa na próxima terça-feira o prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda, O programa gerador já está disponível no site da Receita Federal. Para enviar o documento, o contribuinte deve utilizar o Receita Net, que pode ser baixado pela internet. A estimativa é de que cerca de 28 milhões de contribuintes em todo o país entreguem a declaração, que é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.123,91 em 2015. Por enquanto, o programa está disponível somente para computadores. No início de março, o aplicativo vai ser liberado para celular e tablets. E tem novidades. Por exemplo, agora, há um único botão para verificar pendências, salvar e enviar os dados. Também será possível resgatar informações preenchidas na última declaração. Para quem faz o procedimento em casa, o contador orienta. Após a entrega da Declaração do Imposto de Renda, ela pode monitorar essa entrega, para que não haja, caso haja qualquer divergência, ela consiga entregar, resolver essa divergência, antes de ser notificada pela Receita Federal. Este ano, será necessário informar apenas o CPF do cônjuge, sem precisar descrever os rendimentos e bens. Outra novidade é o preenchimento obrigatório do CPF de dependentes a partir dos 14 anos ou mais. Além disso, médicos e outros profissionais da saúde e advogados devem informar o CPF das pessoas físicas para quem prestaram serviços no ano passado. A alteração envolvendo o número do CPF é para reduzir fraudes, e a alteração que obriga o procurador do serviço a informar o CPF do beneficiário do serviço é para retirar o beneficiário de malha. O contribuinte teve uma despesa médica elevada no anterior, pode precisar da restrição, até que o fisco conseguisse confirmar a veracidade daquele dado, ele ficava em malha. O prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda começa em 1º de março e vai até 29 de abril. As restituições começam a ser liberadas a partir de 15 de julho. O tempo será parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas em Porto Alegre. Segue a sensação de abafamento, com temperatura de 35 graus. Em Novo Hamburgo, o aumento de nuvens traz chuva rápida no final do dia. Também será uma tarde de muito calor, faz 36 graus. Mesma condição entre a Mandaí, onde a máxima é de 31 graus. E na próxima segunda-feira, termina o prazo para aquetar o IPVA com desconto de até 21,6%. Quem optou por parcelar o imposto também deve fazer o pagamento da segunda cota até o dia 29. 3 milhões de veículos da frota gaúcha. 3 milhões e 708 mil só podem circular com o IPVA em dia. Muita gente não deixou para depois. Já paguei o meu IPVA. Aproveitou o desconto? Aproveitei. Quanto desconto? 25%. Estou pagando parcelado. Divide o valor total, fica mais leve. Minha mãe decidiu pagar. Eu não ia pagar agora. Ela achou que tinha dinheiro e queria pagar, pagou. Eu teria pago no meio do ano, lá quando vencer, se estivesse perto de vencer. Até agora, o governo estadual já arrecadou quase 1 bilhão de reais com o imposto. Para quem quitar o IPVA até o dia 29, o batimento inicial é de 2%, mas esse índice pode chegar a 21,6%. Pelo programa Bom Motorista, o condutor sem registro de multas nos últimos três anos tem dedução de 15%. Para quem não cometeu infração nos últimos dois anos, o índice é de 10%. Sem multa por um ano, 5%. Além disso, pelo programa Nota Fiscal Gaúcha, o condutor pode conseguir mais 5% de redução. E depois do dia 29 até o dia 31 de março, o desconto antecipado cai para 1%. E o abatimento máximo pode chegar a 20,8%. Quem não optar pelo pagamento antecipado deve ficar atento para o calendário, conforme o final da placa de veículos. Este ano, a data limite foi antecipada para o mês de abril. Até lá, o governo espera arrecadar cerca de 2,5 bilhões de reais. Se o contribuinte vier a sorte de pegar uma placa lá em julho, ele teria mais prazo para pagar daqueles que teriam a placa para março. Então, nós anteciamos tudo para abril, para dar um tratamento mais onômico aos contribuintes. E também para receber antes a receita do IPVA para cobrir as despesas do Estado. Uma força-tarefa da Brigada Militar, Polícia Civil, DETRAN e IGP realizou mais uma operação de fiscalização nos desmanches irregulares da Zona Norte de Porto Alegre. Foram fechados pelo menos dois estabelecimentos que funcionavam sem o registro exigido pela lei, que entrou em vigor em agosto de 2015. O Rio Grande do Sul possui, atualmente, 212 empresas registradas e mais de 100 em processo de regularização. No site do DETRAN, é possível consultar a lista dos centros de desmanche credenciados aqui no Estado. Há cinco anos, um grupo de ciclistas foi atropelado por um carro em uma avenida da capital. Eles participavam de uma bicicletada com dezenas de pessoas. As imagens da violência percorreram o mundo. Ativistas têm feito manifestações durante esta semana, lembrando do acidente e cobrando agilidade à justiça. O atropelador responde a processos que não têm data para a sentença final. Ontem, no quinto aniversário da tragédia, o movimento Massa Crítica se reuniu mais uma vez em busca de um trânsito mais humano. Passados cinco anos, a cena continua estarrecedora. O veículo avança sobre um grupo de 150 ciclistas e atropela 17 pessoas. Quem vê, custa acreditar. Daura Sardim participou da manifestação de ontem. Ela também pedalava com o grupo Massa Crítica na noite do dia 25 de fevereiro de 2011, quando aconteceu o atropelamento coletivo. Um trauma contra o qual ela luta até hoje. Foi uma cena de terror, assim. Foi inacreditável, uma selvageria. Ele teve possibilidades de não vir atrás da massa. Ele teve ruas que ele poderia ter saído antes e ele não fez isso. Então, é algo que eu não consigo aceitar, que um ser humano tenha tido essa atitude. Fiquei várias noites me lembrando, tendo dificuldade para dormir. Fiz terapia durante muito tempo. Entre os ciclistas, um grupo preparou cartazes para explicar para a população o motivo do protesto. Toda vez que acontece algum tipo de enfrentamento no trânsito, a gente trata tudo como se fosse, assim, mera coincidência, ou se fosse um acidente sem intenções. Não foi um acidente, foi intencional, foi um atropelamento e a gente precisa que isso seja julgado. É um ato para se lembrar do que aconteceu, essa covardia que aconteceu e que se esconde atrás da palavra acidente. Durante cinco dias dessa semana, os manifestantes repetiram esse ato. Eles bloquearam a sinaleira por cinco minutos para lembrar dos cinco anos do atropelamento de 17 ciclistas. O ato também serve para pedir celeridade à justiça no julgamento do processo. E logo nos primeiros minutos de sinal fechado, a intolerância que esteve presente cinco anos atrás volta a se manifestar na mesma esquina. Um passageiro do ônibus ficou furioso por ter que esperar cinco minutos no sinal. A gente passa por isso todos os dias, não é só uma pessoa, não é só um ciclista, é uma vida que está em cima da bicicleta. E muitas pessoas que estão ali atrás, não generalizando, não são todas elas, eles não têm essa noção de respeitar, de ter o amor ao próximo, de esperar a sua vez, literalmente falando. O cara dentro do ônibus é um exemplo claro disso. A gente passou por um processo em que estava acontecendo um debate bem intenso sobre a redução da maioridade penal. E nós temos esse exemplo, por exemplo, de um cara que tem muito mais do que 16 anos e há cinco anos acelerou o seu carro contra 150 pessoas, acertando 17 e que não foi julgado. Mas tem motorista que entende e apoia a manifestação. Bizarro não ter sido julgado, não ter sido punido ainda. Eu ando de bicicleta também e acho que isso prevale do movimento. Da José do Patrocínio, os ciclistas seguiram até o Largo dos Açorianos, onde a atividade prosseguiu com debates e apresentação do grupo Turucutá Batucada Coletiva Independente. Nessa sexta-feira, os manifestantes voltam a bloquear a sinaleira da José do Patrocínio, encerrando a semana de protestos. E a fim de estimular a convivência pacífica no trânsito entre veículos motorizados e de tração humana, a Prefeitura da Capital criou o Dia da Bicicleta, como morado ontem. E para marcar o Dia da Bicicleta, escolhido por ser o Dia do Atropelamento Coletivo, a Prefeitura de Porto Alegre abriu ontem um envelope com proposta para a operação do sistema de bicicletas compartilhadas na capital pelos próximos cinco anos. A licitação teve apenas uma empresa interessada. A empresa Zamba Transportes Sustentáveis de São Paulo pertence ao grupo Sertel, que administra atualmente o Bike Boa. A licitação prevê que o valor da tarifa de aluguel continue o mesmo, que é de R$ 5,00 a diária e R$ 10,00 a mensalidade. O serviço conta atualmente com 400 bicicletas e 40 estações, e a exigência é que esses números sejam mantidos ou ampliados. Melhorias no atual sistema também serão consideradas. Nós temos sistemas de Wi-Fi nas estações, que também era uma parte pontuável, 25%, 50%, 75% e 100%. Tem que ter uma central de monitoramento, um 0,800. Em Porto Alegre, a expectativa também é em relação à ampliação das faixas destinadas às bicicletas. Para o primeiro semestre, a IPTC prevê a entrega de mais 800 metros aqui na Avenida Padre Cacique, próximo ao Museu Iberê Camargo, além de trechos em outras quatro ruas e avenidas. Com isso, a cidade contará com quase 41 quilômetros de ciclovias. Melhorou muito já, mas falta uma estrutura melhor para a nossa cidade, e cada vez mais tem gente andando, e é muito bom. Falta muito segurança, falta educação por parte dos motoristas. Nós temos dados, estatísticos, que demonstram que há uma queda nos acidentes com mortes dos ciclistas. Em 2014, nós tivemos oito acidentes com vítimas fatais, utilizando esse modal. Ano passado, tivemos apenas três acidentes com morte. Mais ciclistas na rua, menos automóveis na rua, um trânsito mais fluido e com menos impacto ambiental. Em Caxias do Sul, tarde parcialmente nublada e possibilidade de chover em áreas isoladas. Faz 29 graus. O aumento de nuvens em Passo Fundo pode ocasionar pancadas de chuva. Temperatura de 31 graus. Clima semelhante em Ijuí, onde os termômetros marcam 30 graus. Veja daqui a pouco. Hoje é o último dia para realizar o ajuste de matrícula na rede estadual de ensino. E em instantes, combate ao mosquito Aedes aegypti. Em Canoas, Prefeitura distribui repelentes de graça para as gestantes. Céu parcialmente nublado em Uruguaiana. Possibilidade de chuva forte e trovoadas em áreas isoladas. Faz 34 graus. Em São Borja, o sol aparece entre nuvens e chove em algumas regiões. Será um dia de muito calor. A máxima prevista é de 37 graus. Também existe chance de precipitação e raios em pontos específicos de Alegrete. A temperatura é de 33 graus. Termina hoje o período de ajustes de matrículas na rede do ensino estadual. Em Porto Alegre, o atendimento é feito em uma central monitorada no Centro Administrativo Fernando Ferrari. Sala de espera lotada. Quem chega precisa pegar senha e aguardar. Eu vim tentar fazer a rematrícula da minha filha. A situação mais comum é o pedido de transferência de escola. A gente veio para ele trocar de colégio, né? Estudar de manhã e trabalhar à tarde. Independente do motivo, o prazo termina nesta sexta-feira. Para o atendimento, é preciso levar documento de identificação do responsável e do aluno. Estudantes do segundo e terceiro ano do ensino médio podem buscar informação direto nas escolas. O Estado tem uma rede de mais de 2.500 instituições. Em outros municípios, o ajustamento é realizado nas coordenadorias de educação. Na capital, até amanhã, no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari. A partir da semana que vem, como na segunda já inicia o ano letivo, quem ainda quer procurar alguma situação ou troca de escola, ele vai direto na escola. Então, em março, as vagas voltam para a escola. Em Porto Alegre, o atendimento começa às 8h30 da manhã e vai até às 13h30 da tarde. No interior, das 8h30 às 5h da tarde. O ano letivo na rede estadual começa, então, na próxima segunda-feira. O secretário Vieira da Cunha garantiu que os diretores vão abrir as salas de aula e disse que os pais devem, sim, levar os alunos. Vieira da Cunha explicou ainda que 6.500 professores deixaram a rede no ano passado e encaminhou o pedido ao governo para nomeação de quase 500 classificados no último concurso. Nós estamos chamando 496 para suprir uma lacuna de 6.500. Como? Com gestão. Gestão. Gestão eficiente, fazendo com que as cargas horárias sejam cumpridas, chamando de volta professores que estavam fora da sala de aula, tomando as medidas administrativas que nos competem para chamar apenas e tão somente quando for necessário, evidente que nesse universo enorme de profissionais pode haver uma falta num ou outro estabelecimento para uma ou outra disciplina. O que nós faremos? Estaremos prontos para resolver imediatamente, convocando concursados, se houver, e onde não houver, um contratado temporariamente. Em Canoas, na região metropolitana, grávidas de até 15 semanas estão recebendo uma proteção contra o mosquito transmissor do vírus Zika. Apenas gestantes que residem na cidade podem retirar o produto nas farmácias básicas municipais. Sandra espera o segundo filho. Ela está com cinco semanas de gravidez. O que mais deseja é uma gestação tranquila, para que a criança nasça com saúde e livre de qualquer ameaça provocada pelo mosquito. Eu planejei esse bebê e eu quero que ele seja de bênção para nós e que venha com muita saúde. Então, tudo que for para prevenir, para uma boa gestação, eu vou usar, com certeza. A iniciativa é válida para mulheres com até 15 semanas de gestação. Juliana, grávida de quatro meses, questionou o período. Uma dúvida muito comum entre as gestantes. Tinha que se prolongar até os nove meses. É o certo. Porque até 15 semanas pode ocorrer a má formação congênita dos bebês, dos fetos. Então, passando esse período, isso segundo a medicina, a orientação médica, não se corre mais o risco da má formação congênita. Mais do que divulgar as ações para prevenir a microcefalia provocada por zika no município, Sussi tem a vivência. Por 18 anos, cuidou da filha que nasceu com lesão cerebral por causa de rubéola. Para ela, o aumento no número de casos deve provocar um debate maior. Os governos, a sociedade deveria pensar numa educação dessas moças, dessas meninas, dessas senhoras, porque vindo essas crianças nessa condição, esses bebês, esses futuros bebês, eles representam uma geração sem futuro. O Estado já registrou 31 casos de microcefalia compatíveis com as definições do Ministério da Saúde, um deles associado ao vírus zika. Canoas teve seis casos suspeitos do vírus, mas nenhum foi confirmado. Para ter direito a um repelente como este, sem custo, as gestantes devem procurar uma das sete farmácias do município com RG, ou cartão Canoas Saúde, e a prescrição médica. Cada grávida tem direito a retirar dois frascos por mês. A Prefeitura estima que 1.300 gestantes sejam beneficiadas com a ação. As farmácias básicas ficam abertas das 8 horas da manhã às 5 da tarde, de segunda à sexta-feira. Até domingo, cinco unidades móveis de saúde estarão no Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre, com atividades gratuitas de prevenção à saúde para a população. O evento faz parte das comemorações dos 70 anos do Sesc RS. As carretas vão fornecer serviços odontológicos gratuitos de hoje até domingo, mas as senhas já foram distribuídas. Foram agendados 500 atendimentos. Existe também a possibilidade de vir e participar das ações educativas. A gente tem uma amostra interativa de saúde visual, com testes de acuidade visual, uma amostra de saúde bucal com orientação supervisionada para crianças, e uma amostra de alimentação saudável com orientações nutricionais. Quem não conseguiu vaga pode ser atendido ao longo do ano. As carretas são uma parceria do Sesc com a Secretaria Municipal e vão atender os pacientes encaminhados pelo Sistema Único de Saúde. Amanhã foi de muitas nuvens em Santa Cruz do Sul. À tarde e à noite podem ocorrer pancadas de suva, máxima de 35 graus. Temperatura igual em Santa Maria, onde o dia começou parcialmente nublado e também tem chance de precipitação no decorrer do período. Mesma condição em Cachoeira do Sul, onde faz 34 graus. Veja a seguir como o hábito da leitura é importante para o desenvolvimento das crianças. Nosso assunto agora aqui no Canal Aberto é esporte com o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos nossos telespectadores do Canal Aberto. E começamos falando da Superliga Masculina de Vôlei. A Vôlei Sul Paquetá perdeu para o Vôlei Brasil Quirim na noite desta quinta-feira. A partida foi disputada em Campinas. A derrota foi por 3-7 a 0. Já o Bento Vôlei conseguiu uma importante vitória jogando contra o SESI em São Paulo. O time da Serra venceu por 3-7 a 1. Com a vitória, o Bento segue firme na briga por uma vaga nos playoffs do vôlei que serão disputados já no mês de março. E do vôlei, saímos das quadras e pulamos para as piscinas. O Grêmio Náutico União vai ter visitantes ilustres ainda este ano. A Federação Francesa de Natação confirmou ontem que vai utilizar as dependências, as piscinas do clube e toda a estrutura para se preparar para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. A escolha foi feita a partir de uma análise e da comprovação da ótima qualidade das instalações do Grêmio Náutico União. E depois daqui, os franceses partem direto para o Rio. E não esqueça, hein? Não esqueça, coloque na sua agenda. Amanhã, duas da tarde, tem TVE Esportes e a gente espera vocês. Está combinado? Tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuva forte em áreas isoladas em Bagé. Faz 33 graus. Sol entre nuvens e precipitação também em Pelotas. Temperatura de 32 graus. Clima semelhante em Rio Grande e máxima de 33 graus. Ler e prazer não rimam por acaso, mas é fácil esquecer disso em um tempo onde os textos passam pelas rápidas telas de celulares e computadores. Cultivar o hábito da leitura prazerosa, feita sem nenhum fim utilitário, é um desafio que exige criar oportunidades de contato das crianças com os livros. Por serem cobras d'água, ficaram morando ali mesmo no rio. Foram criados por toda a liberdade, divertindo-se todos os dias na correnteza das águas. O livrinho que a Sara lê é um dos muitos que ela já terminou. Mas o começo dessa história de amor com os livros, ela mesma conta. Eu comecei a ler pelos gibis, aí depois eu me interessei por outros livros e aí eu comecei a ir na biblioteca, pegar um monte de livros, às vezes até 15, 20. A menina de apenas 10 anos, que sonha em ser cientista, advogada ou atriz, incentiva outras crianças e o irmãozinho Jonathan, de 2 anos, a adquirir o hábito da leitura. Eu leria para o meu irmão quando ele começasse a ir para a escola, ensinaria ele a ler, para começar a ler livros, que é muito legal. Uma oportunidade que eu não tive, agora ela tem, que ela continue interessada do jeito que ela é, né? Porque eu sinto orgulho, né? Eu sinto uma filha dedicada, interessada, né? Sara já compreendeu que o entendimento das palavras tem força. É por isso que ela e outras crianças buscam livros e participam de outras atividades realizadas na Biblioteca Comunitária da Vila Nova Chocolatão, localizada na Zona Norte de Porto Alegre. Criada pela ONG Cirandara há 5 anos, o lugar multicolorido promove a leitura para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Tu há a biblioteca já é muito, mas imagina se há a biblioteca e o teu cantinho para brincar, para ler, para fazer o que tu quiser, né? Da oportunidade de ter um cantinho, nascem bons leitores de histórias e da realidade. É a criança que quer ser advogada criminalista, é outro que quer ser professor. Em um tempo em que a gente tem quase toda a informação da tela do celular, a leitura acabou ganhando um papel secundário, tanto na vida das crianças quanto dos adultos. Mas segundo os educadores, é nesse momento em que a gente tem informações por diversos canais que o livro ganha um papel primordial. Ele pode ler pelo celular, ele vai ler pelo iPad, ele vai ler pelo computador, mas ele vai ler o livro. Não pode perder essa magia. Mais informações no Jornal 2ª edição, às 7 da noite. Uma boa tarde para você. Boa tarde, bom final de semana. Boa tarde, bom final de semana.